Olá! Hoje eu estou aqui para contar e cantar sobre, se não o maior, um dos maiores sucessos do mestre Gilberto Gil. Eu o considero um dos maiores compositores de todos os tempos, pois Gil tem uma habilidade ímpar e aparentemente muito consciente na sua maneira de compor. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nem sempre uma canção nasce com um objetivo específico. Muitos compositores apenas deixam a inspiração de tal processo da composição livremente e depois no final ele vai buscar dar um sentido para aquilo. E nas músicas do Gil, segundo os próprios relatos dele sobre o processo de composição, eu percebo que na maioria das vezes ele já sabe muito bem o que ele quer transmitir. E apenas vai tecendo as palavras junto à melodia, mas ele já sabe aonde ele quer chegar. E acredito que é o caso da música da vez. Então vamos lá? Aquele abraço foi lançado num single em 1969 e foi uma das músicas mais tocadas nas rádios do país. E também um dos discos mais vendidos daquele ano, sucesso de dimensões inéditas para a carreira do Gil, que teve que acompanhar à distância, pois ele estava exilado em Londres. Foram três anos fora do Brasil. Pois é, o Gil e outros inúmeros artistas foram perseguidos pelo governo autoritário militar que foi instaurado aqui no país em 1964. E para o Gil, este triste episódio teve início quando foi decretado o AI-5, quando ele foi detido em São Paulo e levado junto com o Caetano para uma prisão no Rio de Janeiro. Isso seria em dezembro de 1968. Dois meses depois ele estaria livre, mas recebeu uma ordem para deixar o país. E durante esse período de liberdade vigiada aqui no país, é que nasceu aquele abraço. Gil viajou de Salvador para o Rio para poder resolver as questões da saída do país com os militares. E na casa da mãe da Gal Costa, ele começou a escrever aquele abraço. E numa entrevista, o próprio Gil diz que, finalmente, agora ele poderia deixar o país, pois tinha como dizer bye-bye. E dessa forma também, sumarizar todo aquele episódio que ele estava vivendo numa catarse. E sem qualquer conotação política, o Gil mandou um abraço de despedida para o seu povo, pois partiria num exílio sem saber se e quando iria retornar. E é isso. Chega de conversa e bora logo para a música. Mas antes eu quero te convidar, se você ainda não for inscrito nesse canal, aproveita agora, se inscreva, toque o sininho. E se gostar desse vídeo, deixa o seu like que será muito bem-vindo. Bora, aquele abraço de Huberto Gil. O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo Aquele abraço, alô, alô, Realengo Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça, comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho guerreiro, alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo dá por tela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu mesmo faço A Bahia já me deu Rego e compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Saúde e avante